Bora fazer um teste de runa na prática com o Swain? Cara, uma runa nova que rolou pro Swain foi esta aqui, ó. Muito boa pra quando ele é suporte. Mas, cara, será que vale a pena ele quando ele vai mid? Eu vou mid com essa runa, mas não sei se ela estaca quando eu mato o minion. Vou descobrir agora, porque se estacar, cara, isso aqui vai deixar o Swain gigantesco. As runas são essas, a build vai ser uma build of tankzona mesmo, tranquila, tá? Então, vamos dar uma olhada em como vai ser o jogo. Vem comigo que eu sou o Zé. Seja bem-vindo em Devolução. Além do teste da runa, é um desafio claro e fácil que nós vamos fazer aqui, meus lindos. A ideia é subir até aquele ranking novo, né? Pós-challenger lá, ou seja, vai demorar. Mas a ideia é subir igual no desafio-challenger. Só não vou gravar todas as partidas, tá? Vou gravar algumas pra vocês. Então, quanto à gravação, eu quero colocar duas vezes na semana gameplay ao vivo aqui. Vocês concordam ou não concordam? Muita gente me pediu isso porque eu tinha parado de fazer live. Se vocês concordarem, comentem aí embaixo. Quanto aos champions, eu vou jogar só no mid. Vou colocar mid aqui. Eu vou colocar mid top, na verdade. E só três champions. Yasu, Swain e Orn. São os três champions que eu tô gostando de jogar. Cara, de novo. O Orn tomou nerf. O Swain tomou nerf. Cara, eu acho que não tá marcando a runa de vida, tá? Eu não sei se fica aqui embaixo marcando. Eu tô achando que não tá marcando. É... O Swain tomou nerf. O Yasu tomou... O Yasu, não. O Orn tomou nerf. Mas ainda assim, eu gosto dos dois. Acho extremamente forte. Acho que os dois carregam o jogo na soloquia demais. Então, vai ser esses três champions que vocês vão ver aí sempre. Ai. Nessa subida de elo. Elo que eu tô atual. Esmeralda, tá? E... Com certeza vai ser hardcore. Eu... Eu vou descer ali só pra testar se a runa vai contar lá embaixo ou não. É... Com certeza vai ser hardcore porque eu vou estar com Yasu aqui no meio. E, cara, eu não consigo carregar a partida de Yasu, cara. Ai. Vamos morrer. Não deu tempo de eu chegar. Ah, eu não consegui puxar. Enrolei até o último segundo. Ah, mas vai ter que fazer isso. Tem que dar flash exaust. Ai, ai, ai. O cara me jogou na torre desgramado. Vai, morre. Morre. Caraca, difícil. Hum... Ok, chegou aí. Morre. Morre, morre, morre. Não entendi porque o Brawl foi pra cima, mas tudo bem. Ai. É a vida. Não valeu a pena, cara. Só que também não contou a runa dos minions que morreram do lado lá, tá? Não sei se não morreu nenhum, mas eu acho que morreu. Eu vou ter que testar de um jeito diferente, cara. Eu vou ter que ver a minha vida máxima aqui. E ver... Se vai subir quando eu matar um minion. Seria sábio morrer antes que os meus corvos... Aí também tô trolando, né? Pelo amor de Deus. Aí, aí. Vai deixar eu prestar atenção, né? Vou dificultar a minha vida. Ai, peraí, velho. O que você tá fazendo, maníaca do parque? Pelo amor de Deus. Estamos em guerra. Não se esqueça. Deixa eu ver. Acho que tá aumentando, cara. Clicando aqui rapidinho, mas... Ainda não acabei com você. Eu... Ai. Não sei, cara. Deixa eu ver. 1130... Aumentou pra... Ah, calma, perdi de nível. 1200 e pouquinho. Deixa eu ver. Mata com a tapa. 1226. Aí, não sei se eu tô aumentando. Acho que não. 1226. 1226. 1228. Tá, tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. A runa tá funcionando. Acho que essa runa vai ser muito roubada pro senhor, então. Deve estar muito bom. Eu mato ela, hein? Eu mato ela, hein? Eu mato ela, hein? Eu mato ela, hein? Puxa! Ela pulou na torre. Aí, deu ruim. Aí, deu ruim. Aí, o Kain chegou aqui. Aí, babaca. Cadê que Kain? Babaca. Mas... Isso aí não morre assim, não, filho. Muito forte o boneco. Muito forte. No mid, eu acho ele um pouco até mais fraco do que no suporte. Vou pegar o Rod lá. Subir lá, porque o Yas tá apanhando pro Orn. Só que ele tem que entender que eu subi e ele tem que ir pro mid. Vai se matar ali enquanto Kain. Quer ver? Se mata. Perceza. Yas tá apanhando pro Orn igual um maníaco. Olha lá, morreu. Só demorou, né? Só demorou, mas morreu. Cara, eu já tô de Rod. Eu fechei Rod muito rápido. Esse jogo dá pra carregar de boa. De boa mesmo. O Kong segurou a Irelha lá. Morreu pra ela. Dá pra levar essa barricada. Mesmo que tenha um Orn, né? A gente não... Tá porra. Tá porra, bichão. Eu tenho dano o suficiente pra me matar? Vamos ver. Vamos ver se eu tenho dano o suficiente pra me matar. Vamos ver. Vamos ver. Comi curando, é claro, né? Não tem, não tem. Essa bota... Ai, 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 ai. Meu Deus do céu. Que medo. Essa bota acho que tem que ser essa aqui, ó. Essa bota aqui vai ser muito boa pra você, hein? Aquela bota antiga lá, eu tenho que trocar na rebuild. Aquela bota antiga. O Kong tá pra cima, cara. Vai levar a torre, cara. Ele morre, pelo menos, né? Deixa eu levar isso aqui que senão a torre vai cair. Boa. Boa. Desaute. Desaute. Tá com o exaute a Irelha também? Boa. Ah, porra. Do nada eu tô tocando ali. O que é isso que eu tô tocando, meu filho? Meu irmão, o que é isso que eu tô tocando? Não tem nada aqui no meu quarto que era pra tocar. O que é mais um demônio? Pra quem já tem tantos. Parou de tocar. Boa. Caraca, tem time não, cara. Tem time não, cara. E o pior é que eu tô sem... Tô sem útil, eu não posso ficar. Não tem time. Caraca, que tocou ali, cara? Meu irmão, eu ia lá atender, mas... Parou. Lásque-se. Eu não tenho nada no meu quarto que toca além desse celular que eu tô jogando. Que medo. Esse time é ruim, time. Mas acontece, né? Cair uns times ruins. Mas, igual eu te falei, tô de Swain e Swain carrega bastante. Se eu tivesse de Iaço aqui, aí é uma partida que eu já tinha desistido, tá? Sendo sincero. O que é, Orne? Você não vai conseguir me matar, não, Orne. E eu acho que tem gente vindo aqui pra ele estar nessa macheza dele aí. Tem gente vindo caindo, deve estar por aqui. Tá nada, tá lá no drag. Tô entendendo nada aqui que esse Orne tá vindo pra cima de mim aqui. Sobrona de louco mesmo. Sobrona de louco. Tudo deles, nada nosso. Cara, esse Orne abusa demais, né, velho? Só porque é um Orne. Você abusa, viu, Ornezinho? Você abusa. Só porque você é um Orne não morre fácil. Tá forte, porque eu acho que ele alimentou. Ih, o Brawl desistiu do ADC. Aí deu ruim. Ah, o IZ, né? O IZ, tá bom. Ah, cara, o IZ escala. O IZ escala. Não tem como ganhar esse jogo ainda. Eu fico gigantesco. Já já é uma 3, então dá de boa. Alguém tem que segurar esse Orne aqui, caramba. Porque senão... Se eu ficar aqui, o jogo não roda, né? Eu preciso estar no jogo. Aí, GG, velho. Aí, GG. Os caras tão trolando. Ai, meu irmão. Quando você pega o pior time, dá só loqueio. Tô descendo aí. Tô descendo esses caras aí. Vamos entrar. Vamos entrar. Vem o Kong. Vem o Kong. Vem o Kong. Faz essa briga, o Kong. Ah, vai ter tudo o Kong, né? Ai, meu Deus do céu. O Kroon tá parado. Infeliz, velho. Ele não consegue segurar o cara. Ah, GG, guys. O cara trollou, velho. Será que eu consigo carregar isso aqui com o cara trollando ali, soltando flash pra... Só reporta um cara desse, pelo amor de Deus. Não pode jogar, não, velho. VRR God. Primeiro vídeo da série e o cara tá trollando. Meu amor de Deus. O pior é que é o Jungle trollando, né? Não é tipo assim o cara trollando. É o Jungle. Eu tô morto. Não tem como sair, né? Nossa, Kain tá legal, velho. Na moral. Olha isso, velho. Saiu de mim estourando. Nem foi ele que estourou. Foi o Jing que estourou. Ah, os dois pode ser a coletora. O Brawl também tá trollando. Juntou dois trollando agora. Ai, que ódio! Mas testamos a runa, tá? Funciona, então. Ah, os caras se renderam também. É, primeira partida tá aí, já pra marcar. É... Partida bosta deu caramba. Nossa! E eu vou tentar... Vou fazer mais três partidas hoje. E eu vou... Mais três, não. Mais duas, né? Eu quero fazer três por dia. Vocês veem, ó. Onde eu tô? Eu tô com... Esmeralda 2. Dois Doritos. Eu tô aqui. Vou focar nesses três personagens. Essa que é o negócio. A gente vai ver a torre de Ressop. Só não vou gravar todas as partidas. Fui SVP. Lógico. Bando de imbecil. Um 0 barra 5. Um barra 2. Um 0 barra 6. Um 0 barra 4. Não tem como no CMVP, né? Tem que ser... Nossa senhora. Tem que ter um título carregador dos demônios. Porque eu ainda vou jogar até o final. Vocês não desistem ainda. Vocês imbecil. Olha isso aqui, meu irmão. Meu irmão. Nossa. Se eu não reporto um trem desse aqui, amigo. Se eu não reporto um trem desse aqui. Eu sou uma lesma. Só pode. Só pode. Meu Deus. Assistência ao inimigo. Tudo, 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 tudo. Não tem como me reportar de imbecilidade. Não tem, né? Não tem. Mas a estatística. A gente sabe o que é. Então, se caiu desse jeito no meu time. Na próxima, talvez, caia no time adversário. Ou talvez caia 100 vezes na minha. E depois caia 100 vezes no time adversário. A gente tem que aguentar o psicológico, né? Tem que aguentar o psicológico. É isso que vai subir. Três champions. Bora pra esse desafio. Eu vou trazendo algumas partidas aqui. Duas vezes por semana eu trago uma partida pra vocês. E como que tá a evolução do duelo. E se eu tô conseguindo fazer as três partidas por dia, né? Eu vou tentar fazer três partidas por dia. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Fui.